o evento da revista viver curitiba com o shopping milha que está comemorando 30 anos esse ano e a gente conseguiu falar um pouquinho com a Isabelle contando e ela contou para a gente algumas dicas de moda e beleza que a ação dela que a gente adorou né é assistam Isabelle você que é uma top model super renomada é que a gente tem um blog de moda a gente fala de beleza quais três dicas de beleza você daria assim imperdível cuidados de verão o que você acha que a gente não podia perder de verão é três dicas de beleza para o verão que você normalmente usa eu acho que o que está em alta o que eu adoro é cuidar muito da pele né a pele também é o meu instrumento de trabalho então o meu rosto precisa estar sempre perfeito então muito protetor solar existem agora bases com protetor solar com textura de cores que é muito legal né e fica muito bonita natural eu acho que isso é o número um da coisa mais importante para a saúde né a saúde para o verão e roupa eu acho que tem que ser roupas leves né roupas coloridas eu adoro adoro estampas no verão acho coisa mais linda aproveitar o astral né agora as cores como coral assim umas cores marcantes amarelo azul royal acho lindo isso e qual é aquela peça no seu guarda-roupa que você tem um apego emocional que não pode sair nunca que você não vai dar pra ninguém é só a sua e você não dá sempre lá na saia da valenciaga cheia de aqueles aqueles como chama aqueles pinhos aqueles saquinhos ou os alfinetinhos aqueles protetores tipo de fralda de neném de couro aquela saia alta linda eu amo essa é indispensável é indispensável não ninguém vai ganhar ela minha linda obrigada 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 foi um prazer